O acadêmico Henrique dos Santos Felipeto, do curso de Tecnologia em Geoprocessamento, do Colégio Politécnico da UFSM, conquistou um prêmio inédito na história da instituição. Henrique foi o segundo colocado na categoria Estudante do Ensino Superior, no 26º Prêmio Jovem Cientista, uma das premiações científicas mais importantes do país. Foi bastante emocionante, porque a gente nunca almeja conseguir um reconhecimento nacional, e de repente a gente desenvolve alguma coisa e consegue. Isso foi bastante gratificante e foi bem interessante o reconhecimento nesse sentido, que a gente já vem há um longo tempo pesquisando e trabalhando, eu juntamente com o professor aqui, e de repente conseguir um reconhecimento desse foi muito emocionante mesmo. Henrique desenvolveu o projeto com o objetivo de proporcionar condições de atletas cegos se orientarem em uma pista de atletismo, sem a necessidade de um atleta guia correndo junto com ele. O experimento, na verdade, consiste no mapeamento da pista de atletismo, onde o atleta iria correr, e a gente desenvolveu uma tecnologia assistiva via GPS. Então é um colete que vai no atleta, e esse colete manda informações para uma base, que é um computador, que está distante do atleta, e essas informações vão aparecer nesse mapa da pista que a gente mapeou, e a gente consegue orientar o atleta para o seu treinamento, para a sua corrida. Isso tudo em tempo real. A tecnologia assistiva é um termo utilizado recentemente para identificar a utilização de equipamentos, serviços, estratégias e práticas que contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. A partir dessas noções, Henrique desenvolveu sua pesquisa, integrando diversos sistemas para garantir autonomia aos atletas com deficiência. Este daqui é um equipamento de rastreamento veicular, que a gente adaptou à pesquisa. Então, o que esse equipamento faz? Ele tem uma antena GPS, que recebe as informações de posicionamento. Essa antena GPS traz essa informação para o equipamento. O equipamento, através de um chip de telefone, ele manda via essa antena GSM, manda essa informação para a rede de telefonia. A rede de telefonia manda para a internet, que manda para um servidor, e a gente acessa esse servidor via computador e vê as informações do atleta na pista de atletismo. Visualizando essas informações, a gente passa as instruções para ele via rádio. Tudo isso em tempo real. Este processo todo das informações chegarem à antena GPS, passar pelo AVL, passar pela antena GSM e visualizar no computador demora dois segundos. Então, conforme vai indo o deslocamento do atleta, a gente vai orientando mais para a esquerda, mais para a direita. O orientador do projeto foi o professor do Colégio Politécnico da UFSM, Adão Robson Elias, que deu início ao experimento em 2007, quando fazia o seu pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Além da sua utilidade principal, o sistema permite analisar outros aspectos da atividade do atleta. Existem outros equipamentos que dão localização de pessoas, animais, objetos e assim por diante, utilizando o GPS. Só que a vantagem desse equipamento não é só a localização, mas sim, sua velocidade de deslocamento, para o atleta isso é muito importante, para o seu treinador, o seu sentido e direção de deslocamento, a altitude, a temperatura pode ser enviado, temperatura corporal do atleta, pressão sanguínea, batimento cardíaco, entre outras informações que futuramente, em novos estudos, que envolvam os profissionais da educação física, da medicina, entre outros, possam ser também agregados a esse equipamento, que tem a capacidade de estar enviando vários outros dados de telemetria. Dispositivos tecnológicos que auxiliam os atletas nas competições ainda não são aceitos pelo Comitê Olímpico Internacional. Uma das formas de derrubar essa medida e auxiliar os atletas é investir no aprimoramento desses equipamentos. De que maneira você pretende dar continuidade à sua pesquisa? Bom, a gente a partir de agora vai tentar melhorar esse projeto, diminuir ele, o tamanho, diminuir o peso, diminuir nesse sentido. E a gente pretende sim fazer, elaborar projeto de mestrado daqui para frente, para a gente desenvolver, se aprofundar um pouco mais na área, se aprofundar um pouquinho mais no experimento, a fim de ele melhorar e ser aceito em competições paraolímpicas. Porque até hoje esse tipo de equipamento não é aceito ainda pelo Comitê, mas quem sabe, se a gente desenvolver e deixar ele melhor, industrializar, quem sabe, a gente consiga alcançar esse propósito. Com a conquista, Henrique levou o nome da Universidade Federal de Santa Maria e do Colégio Politécnico da UFSM a um reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido na instituição. Com a conquista, Henrique levou o nome da Universidade Federal de Santa Maria e do Colégio Politécnico da UFSM a um reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria e do Colégio Politécnico da UFSM a um reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria e do Colégio Politécnico da UFSM a um reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria